Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Filha, você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir Levava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse Filha, você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir E sumir Baby, baby Não adianta se amar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Ser isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Foi quando meu pai me disse Filha Você é ovelha negra da família Agora é hora de você assumir Assumir E sumir Baby, baby Não adianta se amar Quando alguém está perdido Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Baby, baby Não adianta se amar Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Tire isso da cabeça Põe o resto no lugar Ah, 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 ah O que é isso?